Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto que muitas de vocês vêm pedindo pra eu falar. Algumas sabem que eu sou maquiadora, que eu trabalho com isso e eu recebo muitos comentários pedindo pra eu falar sobre esse assunto. Então eu resolvi criar um quadro aqui no canal, o Profissão Maquiadora, aonde nesses vídeos eu vou falar pra vocês a minha experiência, contar algumas coisas, dar algumas dicas. E pra esse primeiro vídeo, nada melhor do que a gente bater um papo sobre produtos, o que a gente deve ter na nossa maleta ou na nossa bolsa de trabalho. Então vamos lá começar, eu deixei tudo anotadinho aqui pra não esquecer de nada e uma coisa que vale lembrar também é o seguinte, eu vou comentando aqui com vocês durante o vídeo e lá no blog depois eu vou deixar uma lista completinha com tudo que eu falei, tá bom? Eu separei em quatro categorias, kit de limpeza, produtos, pincéis e ferramentas extras. Lembrando também, gente, que tudo que eu vou contar aqui pra vocês eu fui comprando com o tempo. É difícil você chegar num lugar e comprar essa lista inteira, vai gastar uma fortuna, tanto que, assim, maquiagem não é barato, as coisas não estão baratas, né? Tem que ser uma coisa aos poucos, sabe? Não adianta ir lá e falar, eu vou comprar tudo no mesmo dia, a não ser que você tenha dinheiro, né? E queira fazer isso. Então tá, a gente tá falando então de kit de limpeza e cuidados com a pele. Eu anotei alguns itens que é água termal, tônico, hidratante facial e labial, protetor solar, lenço umedecido e lenço de papel. Às vezes o hidratante que você tiver já tem a proteção solar, então ok, não precisa gastar com protetor solar também. Eu gosto de lenço umedecido e lenço de papel porque o lenço umedecido limpa o rosto ou limpa qualquer coisa que cai. E o lenço de papel, eu limpo o pincel, porque às vezes o pincel vai ficando muito cheio de sombra ou muito cheio de produto e eu dou uma passadinha assim pra poder limpar o pincel. Agora a gente vai pro segundo tópico, que são os produtos. E aí tem produtos de pele, olhos e boca. Pros produtos de pele, então, pra começar, eu anotei primer, base, corretivo e pó. A base, o corretivo e o pó, eu sugiro que você tenha pelo menos três tons. Um claro, um médio e um escuro. É claro que quanto mais cores você tiver, melhor, né? Se não, também dá pra você ir fazendo misturinhas e aos poucos ir comprando mais tons. E aí nessa mesma lista eu tenho mais quatro itens. O BB Cream, Blush, Bronzer e Iluminador. O porquê que eu digo que é legal ter um BB Cream? Porque é o seguinte, às vezes você vai maquiar uma daminha de honra, vai maquiar uma pessoa um pouco mais jovem, não tem necessidade de colocar uma base muito pesada. Então eu acho que o BB Cream é uma boa opção. E aí pro blush, eu acho que a gente tem que ter, em média, uns quatro tons. Um mais laranjinha, um rosa, um mais terracota, que é um pouco mais escuro, e um meio que pro pêssego. Eu acho que tendo esses quatro tons e um bronzer, atende todas as necessidades. Uma dica legal também, que eu acho que vale dar pra vocês, que é o seguinte, tem alguns sites que eles vendem paletas. Paletas de corretivo, de base, de blush. Então já tem meio que todos esses tons em uma coisa só, você não precisa ficar comprando os produtos avulsos. E agora, continuando nos produtos, a gente vai pros olhos. Gente, toda hora eu tô lendo a listinha, porque eu preparei essa lista com muito carinho, com muita atenção, então eu tô lendo tudo direitinho pra não esquecer de falar nada pra vocês. E aí pros olhos, então, fixador de sombras, paleta neutra e colorida, pigmento, delineador, lápis preto e beige, máscara de cílios, kit ou dúo de sobrancelha e cílios postiço. Eu acho que a listinha dos olhos é a mais complexa, assim, sabe? Às vezes você fala, ai Carol, mas tem que ter muita paleta, tem que ter muita coisa. Gente, sinceramente, eu acho que se você tiver uma paleta boa, neutra e uma colorida, tá tudo certo. É claro que assim, tons coloridos, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com maquiagem colorida. Às vezes a cliente pede pra mim uma maquiagem colorida, eu converso com ela e convenço de que o neutro vai ficar melhor que o colorido, entendeu? Mas sempre tem aquelas pessoas que não, eu quero uma maquiagem azul, eu quero uma maquiagem verde, eu quero uma maquiagem rosa e assim vai ser. Então tem que ter a paleta colorida. A paleta colorida eu acredito que pode ser até menor que a paleta neutra, porque a paleta neutra a gente usa muito mais. Esses pigmentos que eu citei aqui não tem necessidade de você ter um monte, são aquelas sombras soltas, sabe? Então se você preferir trabalhar com a sombra compacta, nem tem tanta necessidade. Eu confesso pra vocês que eu gosto de ter pra meio que dar um acabamento na sombra. Às vezes o pigmento deixa a cor um pouco mais viva e tem alguns pigmentos também que tem brilho, sabe? Então por cima fica bem bacana. Eu citei também o kit e duo de sobrancelha. Na minha opinião, se você tiver dois tons bacana pra corrigir a sobrancelha, não precisa ter um kit. E cílios postiço que tem que ter, né? Lá na listinha do blog, quando eu colocar o cílios postiço, na frente eu vou colocar o modelinho que eu gosto de trabalhar, caso vocês queiram saber. E agora o último item de produtos é a boca, né? E boca tem que ter o quê? Batom! Então eu acredito que dá pra economizar. Por exemplo, escolhe uma marca bacana e compre uma gama de cores legal, assim, que tem uma variedade grande. Mas também não precisa ficar comprando aquele monte de batom. Eu sei que essa dica é um pouco em vão, porque a mulher gosta de comprar, entendeu? E quando vê um batom bonito... Agora a gente vai pra próxima categoria, que são os pincéis. E gente, pra ter pincéis, não tem muita regra, assim, sabe? Se você comprar um kit bem completo, não precisa ficar se preocupando. Então eu anotei alguns pincéis aqui, que pra mim são essenciais, mas que geralmente já vem no kit. Que é o pincel de esfumar, pincel de base, que já serve também pra aplicar o corretivo, pincel de sombra, chanfrado, pincel pra pó, blush e contorno, que esses tem que ser diferentes, um pincel dual fiber, pra dar um acabamento mais leve na pele, e um pincel leque, pra dar uma varridinha. Ah, e uma coisa também que não é pincel, mas eu acho que entra nessa categoria, que são as esponjinhas, né? E aí vai do que você gosta, tem gente que prefere com a esponjinha, tem gente que prefere com pincel. Esses são os que eu acho que é necessário, sabe? Mas no kit sempre vem esses necessários e vem mais um monte que você acaba achando outras funções pra eles. Por exemplo, teve um pincel que veio num kit que eu adoro aplicar pigmento, mas nunca que eu imaginava que eu ia ter só um pincel pra aplicar pigmento, sabe? Você vai meio que naquele monte de coisa, descobrindo qual pincel fica melhor pra quê. E agora a gente vai pra última categoria, que são as ferramentas extras, e eu anotei aqui pra vocês o seguinte. Curvex, tesoura, pinça, plaquinha pra colocar produto, aquelas plaquinhas de inox ou plaquinhas menores, onde você coloca a base pra aplicar no rosto da cliente, algodão, cotonete, toalhinha, avental pra você. Quando eu não uso avental, eu uso roupa toda preta. Geralmente eu gosto muito do preto, né? E quando eu vou trabalhar eu tô toda de preto. Às vezes eu tô de avental preto ou sem nada, mas aí a roupa tá meio que um uniforme, sabe? E aí também tem a maleta ou a bolsa. Eu vou mostrar pra vocês as duas opções que eu tenho aqui, que eu levo. Eu esqueci de pegar, mas eu vou pegar e já volto. Peraí. Eu tenho aqui então essa primeira opção, que é uma maleta normal de maquiador, sabe? Aquela maleta que você vai abrindo e vai tendo os compartimentos onde você pode ir encaixando. Eu gosto muito dessa maleta, só que é o seguinte, ela não é tão fácil de carregar. Porque a minha não tem rodinha. Eu pego ela assim. E aí eu confesso pra vocês que eu acabo optando por uma outra opção que eu tenho aqui. Eita, que tá fazendo um barulho danado, né? Eu tenho uma outra opção aqui que eu ganhei da minha sogra. E pra mim, gente, é ótimo. Que são essas bolsas, ó. Essa daqui, por exemplo, é da Mary Kay. Mas ela é toda preta e cabe um monte de coisa aqui dentro. Eu tenho duas. Então, quando eu vou trabalhar, às vezes eu levo a maleta e a bolsa. Ou eu levo as duas bolsas. Enfim, meio que eu vou mesclando e vou vendo a quantidade de coisa que eu vou levar. A quantidade de maquiagem que eu tenho. O que eu tenho que levar. E aí eu vejo a necessidade. Se tem de levar os dois. Tem de levar um só. Se leva o bolso, se leva a maleta. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham gostado da ideia desse quadro. Se vocês tiverem alguma sugestão para os próximos temas nesse estilo de vídeo, né? De profissão maquiadora. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim também. Se você tiver alguma dúvida, é só comentar que eu vou respondendo. Tá bom? Então, se você gostou, não esquece de clicar no gostei. Deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo. E até amanhã. Tchau. Tchau.